As voltas de problemas de contabilidade, ninguém me falou que eu tinha que cuidar da contabilidade, que a minha empresa tinha que pagar imposto, eu esqueci dessas coisas. A falta de informação, para combater ela só há uma saída, educação, e é essa iniciativa que a gente mais uma vez vai mostrar a partir de Lençóis Paulista. A Raquel apresenta com orgulho o artesanato que transformou a vida dela e da família. É uma produção de energia limpa, também fala sobre a cultura, é um bem imaterial. Isso daí mudou a minha vida porque eu posso ter mais tempo agora com meus filhos e também posso administrar a minha própria vida na questão financeira. Em 2021, a artesã participou da primeira edição do projeto Dona Dela, criado pela Bracel. A iniciativa oferece capacitação profissional com cursos de contabilidade, vendas, gestão, marketing e mercado digital. Eu sou muito grata à Bracel, ela me auxiliou na questão de organização de empresa, porque eu não tinha conhecimento algum, eu queria vender as coisas e ter retorno, mas empreender era algo que eu não tinha conhecimento, que eu tive com esse curso da Bracel. Teve o capital semente e ensinaram todas as questões também na questão jurídica e foi muito bom para mim. Nos últimos anos, o empreendedorismo feminino tem ganhado mais destaque e relevância no Brasil. Desde 2021, no projeto Dona Dela, nós tivemos mais de 300 mulheres capacitadas, formadas e mais de 800 inscritas no projeto. Nós temos agora o lançamento dessa casa, que é a Casa Braça Social, onde a gente amplia a nossa situação e nossas atividades aqui na nossa região. A ideia é que essa casa seja um braço social da empresa, onde a gente vai receber as atividades dos nossos projetos, mas também a gente vai promover discussões sobre temáticas importantes para a sociedade, dentro da Agenda 2030 e dentro dos três pilares de investimento da empresa. De acordo com o Sebraia, cerca de 30 milhões de empreendedores em todo o país. Deste total, mais de 10 milhões são mulheres empreendedoras à frente do próprio negócio, como o caso da Angelita, sócia proprietária desta padaria. Os três primeiros anos são os mais difíceis para a gente estabilizar, inclusive o financeiro, inclusive encomendas, clientes, conquistar clientes. Hoje, a gente, graças a Deus, fideliza vários clientes, conquista novos e estamos aqui na luta diária. Angelita também faz parte do quadro de mulheres que participaram dos cursos oferecidos pela empresa. Com o aprendizado adquirido, ela ampliou o atendimento, serviços e atualmente a padaria passa por reformas. Por aqui, 97% dos funcionários são mulheres, incluindo a padeira. Guerreiras, trabalhadoras, que inspiram outras mulheres.